Quatro erros que você tá cometendo aí no seu tratamento da candidíase e que estão contribuindo pra essa coceira, o corrimento, o mau cheiro ir pra voltar o tempo todo na sua região etiva. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Quer saber quais são esses erros pra poder não fazer e ter um tratamento realmente que vai te ajudar ali a eliminar a candidíase da sua vida? Então fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo depois da vinheta. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, senhorita. Eu me chamo Lisandra Fernandes, eu sou enfermeira, especialista em saúde da mulher, criadora do método Adeus Candidíase e do método Adeus Gardnerela. E nesse vídeo eu quero comentar com vocês quatro erros muito comuns que eu sempre vejo as mulheres ali cometendo e que contribuem pra que o tratamento ali da candidíase não seja eficaz, né? Pra que você continue tendo crise o tempo todo nessa região íntima. Vem comigo que eu vou explicar todos os detalhes pra você, tá? Olha só, a candidíase é uma infecção que ocorre pelo excesso de fungos, né? No nosso canal vaginal. E é um problema que apesar de parecer simples, não tem nada de simples, tá? Afeta mais de 150 milhões de mulheres no mundo inteiro, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. E pelo menos, né, 75% das mulheres que estão em idade fértil vão ter pelo menos uma crise de candidíase ao longo da vida. Então é um problema que é comum, mas não é normal, tá? Existem alguns erros durante o tratamento que fazem com que esse problema tenha tendência maior de voltar. Erros ali simples, bobos, que às vezes a gente cometem e que acabam prejudicando o nosso tratamento. Vou explicar quais são esses erros pra você deixar, tirar isso aí do seu tratamento, da sua rotina, pra que você consiga voltar a ter uma região íntima saudável, tá bom? O primeiro deles é o uso excessivo de antibióticos. Sabe aquele ano onde você ficou muito doente, que você teve várias infecções de garganta, infecção urinária, teve um monte de infecção, precisou tomar um monte de antibiótico, fez uma cirurgia, né? Ou mesmo você tá tratando ali candidíase e o gardinerela, que são infecções vaginais. E aí prescreveram pra você um monte de antibiótico. O problema, senhor, é que o antibiótico não é uma medicação específica. Ele vai matar as bactérias ruins, mas também vai acabar levando as bactérias boas que estão no seu corpo. E a longo prazo, esse excesso ali de antibióticos faz com que você fique desprotegida, com que você retire a proteção natural da sua vagina, que são as bactérias boas. Então você só precisa tomar antibiótico ou qualquer tipo de medicamento ali, quando de fato for prescrito pra você por um profissional de saúde. Acontece muito da automedicação, né? A automedicação é um outro exemplo de erro que a gente comete. A gente usa ali um antibiótico, aí ele alivia. E quando a crise volta, a gente vai de novo na farmácia e comprar o mesmo remédio, às vezes até sem receita, né? Quando você faz isso, você tá contribuindo pra que esses fungos ou bactérias ali, fungos no caso da candidíase, eles vão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais resistentes. Tá criando super fungos, né? Dentro do seu canal vaginal. E isso dificulta muito o tratamento, tá? Quanto mais resistentes os fungos estão, menos os medicamentos vão fazer efeito. Segundo erro muito comum é a má alimentação. Então olha, uma coisa é você comer um chocolatinho, um doce, um açúcar ali depois do almoço, numa sobremesa, uma vez. Outra coisa é você ter 20 anos, 30 anos de vida e durante toda a sua vida, você se alimentou com muita besteira, muita bobagem, sabe? Os industrializados, alimentos inflamatórios, alimentos que são cheios de conservantes, né? Os açúcares. Esses alimentos, a longo prazo, eles contribuem muito pra que a nossa microbiota intestinal fique vivendo um processo que a gente chama de desbiose, que nada mais é do que um desequilíbrio. Então você contribui pro seu intestino ficar cada vez mais desequilibrado. E aí o intestino, ele tem um vizinho muito próximo, que é a vagina, que também acaba se desequilibrando pela proximidade. Então o intestino desequilibrado é igual a vagina desequilibrada. Se você tem excesso de fungos no teu intestino, você também vai ter excesso de fungos na vagina. Faz com que a crise, ó, fique sempre voltando. Então ter uma alimentação muito ruim é um fator que pode levar você a ficar tendo crise o tempo todo. O terceiro é um crime, mas que as mulheres adoram fazer. Usar roupa sintética e apertada demais. Principalmente a calcinha, tá? Olha só, a tua região íntima, a nossa vagina, ela já é um ambiente que por si só, pela própria anatomia, né, pelo fato de ser ali fechada, por ser um canal abafado, fechado ali através dos lábios, né, já é um ambiente que por si só predispõe o crescimento de fungos ou de bactérias ali ruins. Então se você usa o dia inteiro um jeans apertado, uma roupa apertada, você nunca usa uma saia, você nunca usa um vestido, você nunca fica nenhum período do dia sem calcinha, pode ter certeza que a tua vagina vai se tornar um canal cada vez mais predisposto a crescer fungos e bactérias ruins, tá? Então quanto mais você puder ficar com a região íntima livre, melhor pra tua saúde vaginal. Quarto erro também está relacionado com a questão da higiene, né? No caso, a higiene íntima em excesso. Sabe quando você tem ali uma crise de candidíase e aí você fica se sentindo suja o tempo todo porque você fica vendo aquele corrimento, né, na tua região íntima? Já passou por isso? Pessoal, coloca aqui nos comentários pra compartilhar um pouco da tua experiência. Mas pela minha experiência, por já ter tido crises de candidíase, eu sei o quanto isso é horrível, né? Horrível a gente se sentir suja o tempo todo. E aí quando a gente se sente suja, o que a gente faz? A gente geralmente toma 10 banhos por dia, né? Fica lavando, fazendo um monte de aceio, um monte de limpeza ali na nossa vagina, no nosso canal vaginal. Isso é péssimo, senhorita, para o tratamento também da candidíase. Você sabe por quê? Porque a nossa região íntima, ela tem um equilíbrio muito frágil. O teu canal vaginal, se você coloca constantemente água e sabão, água e sabão, água e sabão o tempo todo ali no teu canal vaginal, você vai fazer com que aquele canal que já está em desequilíbrio, aqueles micro-organismos que vivem dentro da vagina, eles fiquem ainda mais desequilibrados, o que faz com que a crise piore, senhorita. Então, não é bom, não é legal, não é indicado você fazer um milhão de higienes, né? Um milhão de banhos de aceio na região íntima se você está sofrendo aí com candidíase de repetição, tá? Se as crises estão sempre voltando, certo? Tire esses quatro erros, né? Ali da sua rotina e você vai ter um aproveitamento bem melhor do seu tratamento, tá? Agora, se você chegou aqui nesse ponto do vídeo e está sofrendo com crise de repetição há meses ou há anos e precisa de uma alternativa diferente para poder resolver de forma definitiva, você precisa conhecer o meu protocolo natural de tratamento, que é o método Adeus Candidíase. Dentro do MAC é onde eu ensino você a tratar as verdadeiras raízes desse problema, que é o que vai, de fato, te libertar. Quer conhecer o MAC para poder iniciar o seu tratamento? Vou deixar todos os detalhes sobre o método aqui na descrição desse vídeo, tá bom, senhorita? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha ele para mais mulheres, tá? Porque muita mulher precisa saber disso, tá? Aquela sua amiga que não tem sossego e vive tratando ali candidíase e que sempre está voltando. E caminha esse vídeo para ela. Deixe alguma dúvida que você tem aqui nos comentários que eu prometo ler e responder para vocês, tá? Não esquece de curtir esse vídeo, senhorita, se você gostou de saber disso. E se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos aqui, porque tem muito conteúdo bom que vai te ajudar ali a cuidar muito bem da tua saúde íntima, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, ó. Beijo para você e até o próximo vídeo aqui do canal. Um abraço, senhorita. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.